Vindo e vindo entre nós Que foi só boa, ouvindo a voz Que é uma alegria poder te lembrar Falo comigo, nossos irmãos Falo no fundo, no meu coração Porque o sorriso é muito de bom Oh, oh, oh Falo no fundo, vem Abra os braços como o Redentor O abenço ao Francisco nos traz Mais um maio de luz Esperança de amor e de paz Vem, abra os braços como o Redentor O abenço ao Francisco nos traz Mais um maio de luz Esperança de amor e de paz Oarque Harm deck Visse, 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 visse Visse, visse, visse Seja bem-vindo, bem-vindo entre nós Pois a tua alegria, tua mãe É uma alegria poder te encontrar Pago comigo e por nossos irmãos Pago com o fundo do teu coração E o sorriso é o brilho de pôr Viva! 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 Ah! Viva! Lula, trem, ponte ponte Viva! 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 Os braços todo o redentor E Deus, o Francisco está E o país vai E a esperança Vamos levar Japa da Grita Japa da Grita